E vamos começar pelo molho. Seriam duas colheres de sopa de miso, shiro miso, que é o miso branco. Se vocês não tiverem o shiro miso, pode ser o aka miso também. Duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de sake mirin e três colheres de sopa de vinagre de arroz. Se vocês não tiverem, pode ser o vinagre de maçã. E agora é só misturar. Vamos misturar bem. E agora é só reservar. E agora vamos preparar os pepinos. Vamos cortar as pontas primeiro. E vamos cortar assim, na diagonal. Não precisa ser muito grosso, também nem muito fino nessa média, mais ou menos, nessa medida. E agora é pegar todo o molho, despejar aqui. Misturar bem. Antes de misturar o molho, vocês podem colocar no sal o pepino e deixar por mais ou menos meia hora até uma hora. Ela vai soltar água e vocês podem jogar essa água e o pepino ela fica bem molinha. Só que eu gosto assim, eu prefiro assim, crocante. Já só com o molho mesmo, ela já fica muito gostosa. E eu jogo um pouquinho de gergelim, semente de gergelim. E um fiozinho de óleo de gergelim. Pode ser meia colher de chá. E aqui um pouquinho de pimenta shimmy, tungarashi. Uma pimenta muito utilizada no ramen também. Se vocês não tiverem, podem colocar a pimenta calabresa, colocar mais um pouquinho. Está pronta a nossa saladinha de pepino. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL